O Velho Carro Quanta saudade do meu velho pai Quanta saudade aqui dentro de mim Adeus papai que já se foi pra sempre O carro está na fazenda, é bom fim E dentro dele foi cantado flores Eu considero mais lindo o jardim Com este carro ele ganhou dinheiro Com o dinheiro meu pai me informou Todos os dias ele me abraçava Dando conselhos muitas vezes chorou Todos carregam uma cruz na vida Meu papaizinho também carregou Só resta o carro em minha lembrança Linda esperança que o tempo apagou Com este carro ele ganhou dinheiro Com o dinheiro meu pai me informou Todos os dias ele me abraçava Dando conselhos muitas vezes chorou Todos carregam uma cruz na vida Meu papaizinho também carregou Só resta o carro em minha lembrança Me dá esperança que o tempo apagou É isso que eu�53 O que eu sou? O que eu douRO? poly marketed